Desde os inícios dos anos 90 que visito esta cidade, o Chef Schauen é hoje conhecida pelos tons de azul com que os habitantes pintam as suas casas. Após quatro anos, a trabalhar com a Leica SL, posso dizer que esta nova SL2 veio ultrapassar todas as minhas expectativas. Realmente, a evolução é simplesmente extraordinária. Para testar as capacidades desta câmara em situações de pouca luz, aproveitei e fiz vários passeios noturnos em Chef Schauen. Fiquei extremamente impressionado com os resultados. Até há pouco tempo, a fotografia com pouca luz era um grande desafio para qualquer fotógrafo. A Leica SL2 é uma câmara com qualidades extraordinárias, uma construção de luxo que a marca já nos habituou e que produz imagens simplesmente fantásticas, tornando-se para mim uma ferramenta indispensável. Esta Leica, sem a menor dúvida, é a melhor ferramenta de trabalho que me passou pelas mãos. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto